Coração bandido, coração magoado, meu coração tá fudido e ferrado Coração bandido, coração safado, pensa o coração desmantelado Coração bandido, coração magoado, meu coração tá fudido e ferrado Coração bandido, coração safado, pensa o coração desmantelado Esse coração sofre tanto assim, morre de saudade de quem não tá nem aí Não tem nada não, um dia ele aprende de tanto magoar rumo a alguém que te entende Coração bandido, coração magoado, meu coração tá fudido e ferrado Coração bandido, coração safado, pensa o coração desmantelado Coração bandido, coração magoado, meu coração tá fudido e ferrado Coração bandido, coração machucado, pensa o coração desmantelado Coração bandido, coração magoado, meu coração tá fudido e ferrado Coração bandido, coração safado, pensa o coração desmantelado Esse coração sofre tanto assim, morre de saudade de quem não tá nem aí Não tem nada não, um dia ele aprende de tanto magoar rumo a alguém que te entende Coração bandido, coração magoado, meu coração tá fudido e ferrado Coração bandido, coração safado Coração bandido, coração magoado, meu coração tá fudido e ferrado Coração bandido, coração machucado, pensa o coração desmantelado Coração bandido, coração desmantelado Coração bandido, coração magoado, meu coração tá fudido e ferrado Coração bandido, coração machucado, pensa o coração desmantelado Valeu!